Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na videoaula de hoje falaremos sobre a parte 3 do nosso conjunto de aula de estereoquímica e vamos falar com mais detalhes a respeito da nomenclatura dos estereoisômeros. Dando início a nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito da configuração RS, tá? Lembrando que a nomenclatura dos estereoisômeros, ela segue obviamente a nomenclatura da IUPAC, porém nós temos que, além de dar o nome do composto, precisamos determinar a configuração dos grupos. Lembrando que sempre que nós tivermos um carbono quiral, ok? Isso dá a possibilidade de duas estruturas com configurações diferentes, né? O arranjo espacial dos elementos são diferentes, ok? Então nós vamos ter, né, para cada centro quiral, nós temos um par de anantiômeros que são estruturas que um é a imagem espelhada da outra, ok? Para que nós possamos identificar essas estruturas, nós utilizamos um sistema padronizado na realidade de configuração, que é definido como sistema R e S, ok? Vou explicar melhor como isso funciona. Para que nós possamos utilizar as configurações R e S, nós precisamos atribuir uma prioridade a cada um dos quatro grupos que estão ligados ao carbono quiral, ok? Em alguns livros, vocês vão encontrar essas prioridades como de 1 a 4, numérica, ou por letra, né? A, B, C e D. Independente de qual do sistema será utilizado, isso não vai refletir no nosso raciocínio final, ok? Então, como que essa prioridade ela é atribuída? Ela é atribuída em função do número atômico do átomo que está ligado diretamente ao carbono quiral. O átomo que apresenta maior número atômico ligado diretamente ao carbono quiral é o átomo de prioridade número 1. E aquele que apresenta o menor número atômico será a prioridade de número 4, ok? Quando os elementos ligados diretamente ao carbono quiral forem iguais, ok? Nós precisamos analisar o elemento seguinte, né? Ligado a esses elementos coincidentes. E, a partir daí, nós verificamos o número atômico desses elementos seguintes. E, a partir daí, vamos dando a prioridade. Para que vocês possam entender melhor, vamos ver esse exemplo. Então, aqui nós temos a estrutura plana do 2-butanol, né? Na qual está identificado o carbono quiral e os seus ligantes, né? Então, nós temos o hidrogênio que está ligado diretamente ao carbono quiral. Nós temos um carbono, outro carbono e o oxigênio do grupo OH. Aqui embaixo, nós temos representados as duas configurações possíveis para o 2-butanol. Lembrando que essa nomenclatura, né? Do 2-butanol é a nomenclatura da IUPAC. A nossa função agora é dar um complemento a essa nomenclatura, de modo que nós conseguimos diferenciar as duas estruturas possíveis, ok? Então, aqui nós temos uma estrutura e aqui a sua imagem especular. Ou seja, essas duas estruturas, elas são diferentes. E agora nós precisamos verificar a prioridade dos grupos que estão ligados ao carbono quiral. E essa prioridade está em função do número atômico. O elemento que tem maior número atômico, dentre os elementos que estão ligados diretamente ao carbono quiral, é o elemento oxigênio. Portanto, o grupo OH é a nossa prioridade número 1. Então, eu demarquei aqui na estrutura, prioridade 1, e na outra estrutura também como prioridade 1. A prioridade número 4, que é o elemento de menor número atômico, ele sempre está localizado numa posição estratégica, tá? Quando nós representamos a estrutura tridimensional, ou seja, nós representamos exatamente o tetraedro aqui do carbono, Então, o elemento de prioridade 4, o grupo de prioridade 4, ele vai ficar sempre nessa linha pontilhada, que nesse caso eu estou representando a região, a parte de trás do tetraedro, tá? Por quê? Já vou explicar para vocês o porquê que nós seguimos, utilizamos essa estratégia, tá? Mas sempre colocamos o elemento de prioridade 4, a posição, né? Nessa posição que fica na parte de trás desse tetraedro, tá bom? Sempre que nós tivermos hidrogênio, pessoal, o hidrogênio é o elemento de menor número atômico da tabela periódica. Portanto, sempre que nós tivermos o hidrogênio ligado ao carbono, ele sempre será a prioridade 4. Mas isso não significa que só o hidrogênio vai compor a prioridade 4, ok? Então, a prioridade 4 vai ser sempre o elemento de menor número atômico que está ligado ao carbono. Agora, vamos ver, já identificamos a prioridade 1 e a prioridade 4, que no caso seria o hidrogênio. Vamos verificar as outras prioridades. Nós temos, né? A esse carbono quiral, nós temos dois átomos de carbono ligados diretamente a ele. Então, empatou. Precisamos ver o próximo ligante. A esse átomo de carbono, os próximos ligantes são apenas átomos de hidrogênio. A esse outro átomo de carbono, além de dois hidrogênios, nós temos um segundo átomo de carbono ligado a ele, portanto, esse elemento vai ser o de prioridade 2. Por quê? Porque ele está ligado a um átomo de carbono, que tem um número maior, né? Um número atômico maior do que esse aqui, que está ligado a hidrogênios. Então, a gente sempre vai ver o número atômico do próximo ligante quando houver um empate. Então, o grupo CH2 e CH3 é a nossa prioridade 2. Então, demarquei aqui nas duas estruturas. E o grupo CH3 é a nossa prioridade número 3. Seguindo a sequência numérica, nessa primeira estrutura, os números estão dispostos num sentido horário. Isso significa que essa configuração espacial dos nossos elementos, ok? Ela é a configuração que nós chamamos de R. Então, R sempre vai estar relacionado com as prioridades no sentido horário. Portanto, essa estrutura é o R2-butanol. A imagem especular dele, né? Obviamente, vai ser a configuração contrária. Então, se nós fizermos aqui a sequência dos grupos, nós vamos ter um sentido anti-horário. E o sentido anti-horário desses grupos é representado pela letra S. Portanto, essa estrutura é o S2-butanol, ok? Agora, vamos entender por que a prioridade número 4 precisa estar numa posição estratégica, tá? Aqui nós temos uma estrutura, né? Para que vocês possam entender até essa estrutura. Se vocês têm aqueles modelos, né? Para montar moléculas. É bastante interessante utilizar esses modelos nas aulas de estereoquímica. Então, aqui nós temos a representação desses modelos moleculares, tá? E um observador. Então, eu tenho uma pessoa observando essa estrutura. Então, nós temos duas estruturas. Estruturas diferentes. Como que eu sei que essas estruturas são diferentes? Porque nós padronizamos aqui, né? Então, o elemento de menor, digamos assim, o elemento de menor número atômico, que seria o de prioridade número 4, ele foi colocado na parte de trás dessa estrutura, né? É um tetraedro. Então, o nosso observador, ele não está enxergando o hidrogênio. Ele não está enxergando a prioridade 4. O que o observador enxerga? Só essa parte frontal aqui do tetraedro, tá? São essas três ligações aqui, né? Tanto nessa estrutura quanto na outra. Se nós seguimos uma sequência, então, essa sequência, ó, 1, 2, 3, sentido horário. Essa estrutura R. E aqui, 1, 2, 3, sentido anti-horário, que é o que o observador está vendo, tá? Então, esse seria o enantiômero S, ok? Então, nós precisamos ter um padrão, né? Para que nós possamos classificar essa estrutura. Então, esse padrão é que o elemento de prioridade número 4, elemento de menor número atômico, fique posicionado nessa parte, né? De trás da estrutura. Quem tem aqueles modelos moleculares, montem uma estrutura, e é só vocês girarem e posicionar, né, o elemento de menor prioridade, tá? Nessa posição de trás aqui do tetraedro e observem só a parte da frente do tetraedro. Vocês vão enxergar exatamente como está ilustrado aqui no desenho, né? O que o observador está vendo. Nós poderíamos representar, né, a visão desse observador desta forma aqui. Então, essa seria a primeira estrutura. O que ele está vendo? Ele está vendo só a parte da frente. O hidrogênio que está atrás aqui, né, que seria a prioridade número 4, ele não está enxergando. Ele está vendo só essa parte da frente. Então, como que a gente classifica essa sequência, né? É a mesma estrutura, é o 2-butanol. Então, a lógica para a prioridade exatamente é a que nós montamos anteriormente. Então, se nós observarmos aqui, nós temos o sentido horário, ok? Então, essa é a estrutura R, de configuração R, e aqui o sentido anti-horário, a configuração S. Então, esse desenho, nós também podemos fazer a representação dessa forma. Eu não preciso mostrar a configuração, né? Eu não preciso mostrar a prioridade número 4, tá? O que me interessa é a prioridade 1, 2 e 3, de modo que essa prioridade 4 fique localizada na parte digitais do tetraedro. Então, nós podemos tanto usar essa estrutura tridimensional, que é um pouco mais difícil de desenhar no papel, como representar aqui dessa forma, que já é mais simples. Então, aqui nós não estamos nem enxergando, não estamos nem colocando a prioridade número 4. Eu imagino que ela esteja na parte de trás, então, eu não preciso representá-la, tá? Existe uma outra maneira de nós representarmos essa estrutura, que é o que nós chamamos de projeção de Fischer, tá? A projeção de Fischer, ela representa essas estruturas de forma plana, tá? E ela é bastante usada quando nós temos moléculas com mais de um centro quiral. Mas podemos usar para moléculas que apresentam apenas um carbono quiral. Nós representamos as estruturas no formato de uma cruz. O centro dessa cruz, né? O ponto de encontro entre essas duas retas é o carbono quiral. Então, aqui nós temos a estrutura, basicamente, do 2-butanol. Então, aqui está o carbono número 1, o carbono 2, que é a quiral, que é o centro da cruz, carbono 3 e carbono número 4, tá? Se vocês observarem, ó, vou voltar para a estrutura tridimensional. O que é a estrutura de Fischer? É como se nós pegássemos essa estrutura tridimensional e nós abríssemos essa estrutura formando uma cruz, né? Se vocês observarem, se eu fizer a abertura dessa estrutura, o hidrogênio, né? O grupo OH, né? Que é a nossa prioridade 1, vai ficar aqui em cima. O hidrogênio fica embaixo da cruz. E a prioridade 2 e 3, que nós representamos com CH3, CH2, CH3, 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 seriam a direita e a esquerda da cruz, né? Não sei se vocês me entenderam, só voltando. Então, eu tenho essa estrutura tridimensional. Eu vou abrir essa estrutura numa estrutura plana, ok? Então, eu vou puxar esse CH2, CH3 aqui para a direita, o CH3 aqui para a esquerda, o hidrogênio para baixo e o OH para cima. E com isso, eu vou ter exatamente essa cruz aqui, ok? E aí, a minha pergunta é, essa estrutura, né, que eu estou representando aqui, ok? Então, essa estrutura, ela veio, obviamente, dessas daqui, ok? Da abertura dessa estrutura aqui. Então, essa estrutura que eu estou representando na projeção de Fischer, qual é a configuração dela? É uma configuração R ou S? Para que nós possamos fazer isso, vejam, voltando lá no exemplo, se eu abrir essa estrutura, considerando o hidrogênio, a prioridade número 4, que deve ficar sempre aqui para trás do tetraedro, se eu abrir essa estrutura, aonde que essa prioridade 4 iria se localizar? Na parte de baixo, não é? Então, lembram, o OH vai ficar em cima, o hidrogênio embaixo, e os outros dois grupos com a prioridade 3 e 4, direita e esquerda da cruz. Então, a prioridade 4 ficaria na parte inferior da cruz. Portanto, se eu utilizo uma estrutura tridimensional, eu tenho que posicionar a prioridade 4 atrás. E se eu utilizo a projeção de Fischer, que é uma estrutura plana, aonde que eu preciso localizar a prioridade 4? Na parte inferior. Então, a prioridade 4 precisaria estar aqui, e ela não está. Ela está aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer mudanças na estrutura, de modo que eu coloque o hidrogênio na posição aqui, nessa parte inferior da cruz. Se eu tenho uma estrutura tridimensional em mãos, basta eu girar essa estrutura. Então, por isso que eu retomo. É muito importante a utilização dos modelos moleculares, porque auxilia muito vocês entenderem a configuração desses enantiômeros. Principalmente quando envolvem reações, mecanismos de reações. É bastante interessante a utilização desses modelos moleculares. Ok? Então, nós não estamos com um modelo molecular em mãos, nós estamos com uma estrutura plana, que está desenhada aqui, no caso aqui seria no slide, mas isso poderia ser um papel, seja lá o que for. Então, eu tenho uma estrutura plana. E para eu codificar, para eu dizer qual é a configuração desse enantiômero, eu preciso posicionar o hidrogênio na parte de baixo. Aqui. Ok? Sempre que nós trocamos os grupos de posição, se eu fizer apenas uma troca, eu vou ter o enantiômero da espécie em questão. Se eu fizer duas trocas, eu vou ter a mesma espécie química. Onde eu estou querendo chegar? O hidrogênio, que seria a prioridade 4 para esse exemplo, precisa estar localizado aqui. Então, eu vou trocar o hidrogênio de posição com o grupo CH2 e CH3. Troquei. Se eu trocar apenas o hidrogênio com o CH2 e CH3, eu fiz uma troca só. Se eu fizer apenas uma troca, a estrutura resultante vai ser a imagem espelhada da outra, não vai ser a minha mesma estrutura de partida. Para que eu mantenha a integridade da molécula, eu preciso trocar, fazer uma segunda troca. E por isso, eu mudei o grupo CH3 com o grupo OH de posição. Está invertido. Agora sim. Agora eu tenho essa estrutura. como eu fiz duas trocas, ok? Nessa estrutura, foram realizadas duas trocas, eu tenho a mesma estrutura. Se eu tivesse trocado apenas uma vez, eu teria a estrutura oposta. Então, essas duas moléculas são idênticas. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar a configuração. Então, essa primeira estrutura aqui de baixo, ok? Então, essa primeira estrutura molecular aqui é exatamente esta, ok? Que foi transpassada aqui. O hidrogênio vai ficar, né? Que seria a nossa prioridade 4, fica sempre aqui embaixo. Aí, o OH prioridade 1, CH2, CH3 prioridade 2, e o grupo CH3 prioridade 3. Seguindo a sequência, nós temos um sentido anti-horário. Portanto, essa estrutura representa o enantiômeno de configuração S. Essa outra estrutura, que é a imagem especular da primeira, né? O que nós temos aqui, né? Se vocês observarem, né? O que mudou de posição? O CH3 mudou de posição com o CH2, CH3. Só isso. Então, essa estrutura é a imagem especular da primeira, ok? Sempre que eu faço apenas, né? Eu mudo só dois grupos de posição, eu faço só uma troca, né? Então, aqui está invertido. O CH3, né? O grupo metila com o grupo etila está invertido. O OH e o hidrogênio continuam na mesma posição. Então, eu fiz apenas uma troca. Ou seja, eu tenho a imagem especular. Se eu tivesse feito duas trocas, eu teria a mesma estrutura. Então, aqui em cima, nós fizemos duas trocas. É a mesma estrutura, apenas nós temos... É como se a molécula tivesse girado. Mudei a molécula de lugar, ok? Agora, se eu troco apenas dois grupos de posição, faço apenas uma troca, eu tenho o enantiômero dele. Então, essas duas moléculas, uma é a imagem espelhada da outra, ok? Essa é a estrutura que representa o enantiômero S. E essa é a estrutura que representa o enantiômero R, ok? Então, apenas retomando. Nós podemos usar as estruturas tridimensionais. Quando nós usamos as estruturas tridimensionais, o elemento químico de menor número atômico, que seria a prioridade 4, deve estar posicionado na parte de trás do tetraedro, ok? Se nós estudarmos, né? Se nós utilizarmos as projeções de Fischer, que é esse modelo em cruz, a prioridade número 4, que é o elemento na de menor número atômico, deve estar posicionado na parte inferior da cruz, ok? Se a sequência dos números for horário, vamos ter o enantiômero de configuração R. Se o sistema for anti-horário, vamos ter o enantiômero de configuração S, ok? Eu tenho que sempre padronizar o elemento de menor número atômico, né? Que é a prioridade 4, nas posições que eu falei. Se ele não estiver na posição adequada, nós temos que fazer duas trocas, ok? Sempre que eu faço duas trocas de posição, eu mantenho a mesma estrutura molecular, tá? Então, isso é um resumo de tudo que eu falei até agora, tá? E para nós finalizarmos, eu gostaria de resolver aqui uma situação problema com vocês, que diz o seguinte, considere as duas estruturas a seguir e estabeleça se elas representam enantiômeros ou duas moléculas do mesmo composto em orientações diferentes. Então, aqui estão as duas estruturas, a estrutura A e B, e eu não consigo fazer uma comparação dessas estruturas. Eu não sei dizer se uma é a imagem espelhada da outra ou se é a mesma molécula. Por que eu não sei dizer isso? Porque eu preciso padronizar. Então, eu preciso girar essas estruturas de modo que eu mantenha aqui elementos na mesma posição, ok? Então, para que a gente consiga resolver esse exercício, eu vou padronizar com que o mesmo elemento fique localizado nessa linha pontilhada aqui e está representando as estruturas, né? Digamos assim, que está representando a ligação que está na parte de trás do tetraedro. Se você tem os modelos moleculares, você pode montar essa estrutura no seu modelo molecular, as duas estruturas, e acompanhar comigo. Na realidade, é só girando as estruturas, você já consegue perceber se são as mesmas estruturas ou se uma é a imagem espelhada da outra. Então, se você tem os modelos moleculares, eu sugiro que você resolva esse exercício comigo utilizando os modelos, tá? Então, vamos observar aqui essa estrutura A, essa estrutura B. Eu não tenho nenhum parâmetro de comparação porque os grupos estão posicionados, né? Todos estão em posições completamente diferentes. Então, nós vamos fazer trocas na estrutura de modo que a gente padronize um elemento aqui, por exemplo, nessa linha pontilhada, o mesmo elemento. Eu vou padronizar o hidrogênio na linha pontilhada porque se nós quisermos dar a configuração, fica mais fácil, né? Porque a gente sempre dá a configuração considerando o elemento de prioridade 4, que nesse caso seria o hidrogênio, na linha pontilhada, ok? Seria na parte de trás. Então, aqui é a estrutura A. O que eu fiz para resolver esse exercício, né? Eu fiz uma troca. Então, eu quero que o hidrogênio fique na linha pontilhada. Então, eu vou trocar de posição o hidrogênio com o bromo. Foi o que foi feito aqui. Eu só fiz uma troca. Então, se eu só fiz uma troca, essa estrutura aqui que eu estou marcando com o mouse não é a estrutura A. É a imagem espelhada dela. Para que eu mantenha a integridade da estrutura A, eu preciso fazer uma segunda troca. Então, eu vou trocar o iodo, né? Com o grupo CH3, que é o que foi feito aqui. Agora sim, eu fiz duas trocas, portanto, essa estrutura aqui é a estrutura A também, apenas numa posição, né? Como se eu estivesse girando a molécula, tá? Vou fazer a mesma coisa com a estrutura B. Então, eu quero que o hidrogênio, para poder comparar com a outra estrutura, fique nessa posição aqui de trás, que é a linha pontilhada. Então, eu preciso trocar o hidrogênio com o iodo, ok? Então, eu troquei o hidrogênio com o iodo. Como eu só fiz uma troca, né? Os outros grupos se mantêm na mesma posição. Essa estrutura não é a estrutura B. É a imagem espelhada dela, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou trocar de posição o CH3 com o bromo, fazer a segunda troca. Porque aí, fazendo duas trocas, mantenho a mesma estrutura. Agora sim, essa estrutura aqui é a estrutura B, ok? Apenas girei a molécula. Se vocês tentarem sobrepor a estrutura A, dessa maneira como está, com a estrutura B, vocês vão conseguir sobrepor perfeitamente as duas estruturas. O que isso significa? Significa que A e B não são enantiômeros. A e B são exatamente as mesmas estruturas, apenas a molécula está girada, né? Mas são as mesmas estruturas. Então, quando nós padronizamos o mesmo grupo em uma determinada posição, é possível fazer a comparação e verificar se se trata de dois enantiômeros ou se nós temos a mesma estrutura. Nesse caso, A e B representam a mesma estrutura. E qual é a configuração dessa estrutura, ok? Observem aqui comigo, aqui onde eu estou marcando com o mouse, né? Na estrutura B. Poderia ser qualquer uma, porque a estrutura A e B são iguais, ok? Lógico que eu tenho que, para fazer a configuração, eu preciso utilizar a estrutura que mantém o hidrogênio posicionado na parte de trás aqui. O que me interessa é só essas posições aqui da frente, ok? Prioridade 1 é o iodo, maior número atômico. Prioridade 2, o bromo, segundo maior número atômico. E prioridade 3, o grupo metila. Seguindo a sequência, né? 1, 2, 3 aqui. Essa sequência apresenta um sentido anti-horário, né? Seguindo a sequência dessas prioridades, nós vamos ter um sentido anti-horário. Portanto, essa estrutura aqui, ela representa o enantiômero de configuração S, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês têm dúvidas, deixe essas dúvidas na forma de comentários aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha para a gente. Isso é muito importante para que nós mantemos a qualidade do canal. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas também por meio do nosso e-mail, canalthebestprofessor.com. Aqui segue o nosso Instagram. Peço que vocês deem sugestões de temas que vocês gostariam para as aulas futuras. Essas sugestões podem ser por meio de comentários ou também por meio do nosso e-mail, ok? Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula, ok? Então, aqui seguem as sugestões, também referências de dois livros. O livro de Química Orgânica do McMurray e o volume 1 do livro de Química Orgânica do Solumus. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima videoaula.